Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre as vozes verbais, que é uma parte importante no estudo sobre os verbos. Para acessar o artigo sobre as vozes verbais, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Os verbos apresentam alguns tipos de flexões, mas agora nós falaremos sobre a flexão na voz. As vozes verbais indicam se o sujeito é o agente ou paciente da ação verbal que aparece na frase, ou seja, se ele pratica ou se sofre a ação. As vozes verbais são três, a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa, eu vi minha avó na praça, nesse caso o sujeito pratica a ação. Voz passiva, a avó foi vista por mim, o sujeito sofre a ação. E voz reflexiva, eu me vi ao espelho, o sujeito pratica e sofre a ação. Voz ativa, é aquela que é usada quando o sujeito pratica a ação verbal, então ele é o agente da ação. Meu pai comprou um carro. Nessa frase, o pai, que é o sujeito, pratica a ação de comprar um carro. A cantora encerrou sua apresentação. Aqui o sujeito da frase é a cantora, que é quem pratica a ação de encerrar sua apresentação. Voz passiva, é aquela que é usada quando o sujeito sofre a ação verbal, portanto é o paciente de uma ação que é praticada pelo agente da passiva. A voz passiva pode ser classificada em analítica e sintética. Na voz passiva analítica, as frases apresentam a seguinte estrutura. Sujeito paciente, verbo auxiliar, mais participio, mais preposição, mais agente da passiva. O menino foi penteado pelo pai. O menino, que é o sujeito paciente, sofre a ação de ser penteado pelo pai, que é o agente da passiva. O almoço foi feito pela avó. O almoço aqui é o sujeito paciente, que sofre a ação verbal de ser feito pela avó, que é o agente da passiva. Voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, as frases apresentam a seguinte estrutura. Verbo transitivo, mais pronome ser, mais sujeito paciente. Fez-se o bolo. O verbo intransitivo é o fazer, que vem acompanhado pelo pronome ser, e o sujeito paciente é o bolo, que sofreu a ação de ser feito. Encerrou-se a apresentação. O verbo intransitivo é o encerrar, que vem acompanhado pelo pronome ser, e a apresentação é o sujeito paciente, que sofreu a ação de ser encerrado. A voz reflexiva é aquela que ocorre quando o sujeito pratica e sofre a ação verbal. O sujeito é, ao mesmo tempo, o agente e o paciente da ação. Apresenta um pronome oblíquo reflexivo, me, te, ser, nos, vou, ser, que atua como objeto de um verbo que se apresenta na voz ativa. A voz reflexiva é considerada recíproca, quando estão presentes dois sujeitos que praticam e sofrem a ação do outro. Ele se feriu com a faca. Nessa frase, o sujeito, ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação de ser ferido. Eles abraçaram-se longamente. Aqui acontece o mesmo. O sujeito, ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação de ser abraçado. É possível fazer a conversão da voz ativa para a voz passiva analítica. Nesse caso, o sujeito se transforma em agente da passiva. O objeto direto se transforma no sujeito da passiva. E o verbo transitivo se transforma em locução verbal. Então, como fica a voz ativa? O diretor alterou o horário de funcionamento da escola. O sujeito, o diretor, passa para a agente da passiva pelo diretor. O objeto direto passa para o sujeito da passiva, o horário de funcionamento da escola. O verbo transitivo, alterou, passa para a locução verbal, foi alterado. Então, na voz passiva analítica fica assim. O horário de funcionamento da escola foi alterado pelo diretor. Conversão da voz ativa na voz passiva sintética. O objeto direto se transforma no sujeito da passiva. O sujeito se transforma na partícula passivadora C. E não há agente da passiva. O verbo transitivo permanece o mesmo. Na voz ativa, o diretor alterou o horário de funcionamento da escola. O objeto direto passa para o sujeito da passiva, o horário de funcionamento da escola. O sujeito, o diretor, passa para a partícula passivadora C. Não há agente da passiva. E o verbo transitivo continua da mesma forma. Na voz passiva sintética fica da seguinte forma. Alterou-se o horário de funcionamento da escola. Agora que você já entendeu como funcionam as vozes verbais nas frases, chega a hora de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que for postado por aqui. Até a próxima aula.